E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak, né? Então eu mudei aqui a mina aqui da capa. Eu gosto da Fanny. Eu acho a Leaf bonita, né? Mas sei lá, eu sou mais chegado na Fanny. Então vamos aqui pegar as peças do quebra-cabeça. Caraca, mano! Tem mais dois aqui. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Aí eu vou para o... Ah, eu tenho que falar com a menina. Time to play my game. E aí, eu tenho que falar com a menina. Arrai, arrai, arrai. Boi, boi. Eu vou para o... Aí eu peguei tudo Aí eu vou pro primeiro andar Eu vou tentar fazer Quebra-cabeça Esse aqui tem peças Quebra-cabeça Pensa, 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 pensa Eu acho que dá Não, não dá Não, não dá Não, não dá Olha, falta só uma pecinha Ah, não dá Não dá, não dá Vou sair Vou pegar aqui os Os presentinhos diários Eles fizeram updates 18 presenças Vamos ver o que tem de novo Misiones diárias Quebra-cabeça Queda-me esta Deskiz Deskiz Personal file AutoClear Max Operational Eu vou fazer esse aqui Pra farmar Eu vou fazer um aqui De Deixer Jde Diz Juntos Diz Juntos Adão Juntos Juntos Upgrade o meu arma. Eu vou gastar 2, Fight, vou ter que formar uma prata. Eu vou pegar um de arma. É, acho que vai mais de 2 semanas para poder upar o personagem. É, acho que vai mais de 2 semanas para poder upar o personagem. Vamos ver o que tem para comprar. Arma não dá. Ah, eu preciso de muita prata, não posso ficar gastando. Ah, Down Circulation. Olha, esse 1.200. ECO COVENANT. Cara, cerca de uns 5 desses. Cara, tem tanto esse negócio aqui diferente. Que mano, tem... Uuuuuh. Bom, chega de delongas, agora vamos para... Ah, vou terminar esse aqui. Eu já terminei. ECO COVENANT. ECO COVENANT. Skip. só posso usar um eu vou tentar só com a principal a tela tira muito pouco oi Caraca, mano, ela tirou o hit pra cacil disso. Não precisa de panicar. Ela tirou um terço do meu sangue. Cadê você? Cadê você? Venha, 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 venha. Cadê? Ah! Tem uma força de fogo. Ah, meu. Vai tomar no fã. Não precisa de panicar. Não precisa de panicar. Não precisa de panicar. Caraca, mano. Já tirou. Já tirou. O que é isso? O que é um gigante? O que é isso? 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 Um pontinho. Ah, não vou fazer. Dá licença. Vamos continuar isso aqui. Eu sinto a chamada. Objeto complete. Awaiting orders. Oh, bosta. Ae, finally. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Ready. Remember how they moved. There will be more of them. What? What? Three stars. It will get worse than this yet. I will get one after this. It's a Tatsumaki. I can skip the Tatsumaki one. I'll skip it! Eu sinto a chamada. 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 O que é isso? Ah velho, isso aqui não é missão. Fanny. Acho que vou terminar esse capítulo bem rápido. Skip. Vou colocar... Alive. Eu quero dizer, isso é só como a leite deve ser, não? Objeto completo. Grande surpresa. O que é isso? 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 É isso. O que é isso? O que é isso? Eu vou me ver. Eu acho que level 80 é o máximo. Objetivo completo. Um grande surpresa. Já está descoberto. Se descoberto e descoberto. Como se eu precisava de dinheiro. Como se eu precisava de dinheiro. Já está descoberto. 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 Vai tomar na cara. Vai tomar vários headshots Então, vamos lá. Será que eu consigo terminar tudo hoje? Acho que não. Vou jogar mais um aqui. Minha fene normal. O que é aquele G? Não estou entendendo. Objetivo completo. Tudo em acordo com o plano. Não tenho medo. Excelente. Auuu, bosta. Morreu. Morreu. Uuuu. O que está soltando essa bola de Healer? O que está soltando essa bola? O que está soltando essa bola de Healer? O que está soltando essa bola de Healer? O que está soltando essa bola? O que está soltando essa bola de Healer? 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 Não esqueça de me mandarres de combate de Healer Vai ter que jogar o Giga Link Giga Link Ah, não gostei de você Achei muito fraco Minha Fanny Recording equipment is running We'll want to review the data when we're done Enemy forces Feel my wrath Ow 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 Ah, maldito Ae Ah, ok Tampo Tampo Oh 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 oh, oh oh, oh 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 Tampo Eu vou deixar mais vamos nós Só volta a ser boss, cara Ah, mano Ah, velho Cadê, cadê, cadê Oh, cadê Ah, ah, fujir Adjective complete, awaiting orders It will get worse than this yet All Raiden Life with some Raiden All Raiden All Raiden Tchau, tchau. 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 E pra onde? Ah, véi, é só isso? Ah, Fanny. E lá vamos nós. Vou usar o especial pra terminar logo. Oh, vai ter boss. Que maravilha. Ah, isso aqui não é nem fase, meu. Não, não gosto de você. Não, não gosto de você, Acácia. Oh, tem titã. Tem que matar titã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, maldito. Ah, maldito. Ah, maldito. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que agora vai ser o boss. Boa, é 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 o boss. Boa. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Ae. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Valeu!